Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vindo, está começando o Jornal Brasil Central, edição da noite, como você viu, a gente começou a edição de hoje com o Pedro Henrique Rabelo, diretamente lá de Girassol, que é o distrito de Cocalzinho, onde estão montadas aí, onde está montada a base de operações da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de Goiás. O Pedro está aí, Cida, para entrar com a gente ao vivo, continua posicionado o Pedro, porque a gente tem a qualquer momento notícias do repórter que está acompanhando tudo. Hoje, inclusive, foi encontrado um carro incendiado lá em Girassol, na região, onde está acontecendo essas buscas ali na mata, e eu vou chamar o Pedro, que ele vai contar para a gente detalhes do que seria esse veículo, como é que as polícias, os policiais estão investigando essa questão. Agora sim, Pedro, boa noite, seja muito bem-vindo, esse veículo aí está dando o que falar, né? Já tem alguma pista do que poderia ser? Danusa, esse veículo foi encontrado ainda na parte da manhã pela polícia. Até moradores ali da região próxima relataram que perceberam um fogo no início da manhã, durante ali a madrugada, no fim da madrugada. E aí a polícia foi até esse local, com a ajuda da polícia tecnocientífica, já fizeram toda a averiguação, pegaram algumas coisas, alguns detalhes que podem ajudar a polícia nessa averiguação. O detalhe é que o carro foi queimado, e aí dificulta bastante o trabalho da polícia. Mas tanto o veículo quanto a proximidade, ela já foi ali toda trabalhada pela polícia, as informações possíveis de serem resgatadas já estão nas mãos da polícia para poder chegar a uma conclusão de quem era esse carro. O fato é que chama muita atenção porque foi um carro queimado, muito próximo aqui do QG, onde fica toda a estratégia da polícia. Poderia ser, no caso, utilizado pelo Lázaro, até numa possível fuga, já que a polícia fechou o cerco, são mais de 270 profissionais da polícia trabalhando nesse caso, e aí ele poderia estar tentando aí fugir. Outro detalhe que chamou a atenção, entre os cães que trabalham para ajudar a procurar o Lázaro, um dos cães acabou se machucando no último dia, no dia de ontem. Esse cão até foi carregado ali pelos homens da polícia porque o local próximo é muito montanhoso, muitas pedras, espinhos, é o mato, é o cerrado, puro cerrado. Então, pode se machucar, os policiais, eles têm ali as vestimentas que ajudam bastante, mas o cão não tem. E aí um acabou se machucando, mas já também já recebeu todo tipo de tratamento. Então, Danuso, é isso. O carro chamou muita atenção, mas por enquanto o Lázaro ainda segue foragido. Ô Pedro, só mais uma pergunta antes da gente voltar com você daqui a pouco. Você que está aí desde manhãzinha, todo dia a TV Brasil Central está mandando um repórter lá para Girassol. Como é que está o clima? Os policiais estão cansados? Está tendo troca de equipe, revezamento? Como é que está essa questão aí, Pedro? Agora há pouco, até dentro do programa do Túlio Isaac Filho, nós presenciamos aqui no Goiás contra o Crime a chegada de um caminhão com muitos mantimentos, alimentos, macarrão principalmente. Deu para perceber. Porque nesse momento é hora também de tomar cuidado com essa situação dos homens que estão trabalhando. Tem muitos que estão aqui desde o início, já são 14 dias de procura, né? Os policiais estão sem ir para casa, então existe até por parte dos policiais aquela vontade de acabar logo com essa história. É lógico que o cansaço existe, mas o que a gente percebe aqui são sempre homens e mulheres entrando e saindo, cabeça erguida, cada um com a sua estratégia, cada um com o seu local. Agora passou aqui um helicóptero, né? Sobrevoando aqui o QG da polícia. Então existe a ansiedade. O secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, ele esteve aqui mais ou menos uns 40 minutos. Nesse momento ele está na mata junto com a equipe em busca de mais detalhes aí para ver se conseguem pegar o Lázaro. Então passa aquela informação, aquela sensação, melhor dizendo, que eles só vão sair daqui quando essa situação ela for resolvida para o bem de todos os goianos, a população do Distrito Federal, eles não vão desistir não, Danusa. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas informações. Você tem carta branca, qualquer movimentação, chama a gente que você entra aqui ao vivo novamente, tá bom? Obrigada.